Música Esse samba juntou o compositor com a voz da morena Que é baiana da Clara, carioca da gema Esse samba juntou o compositor com a voz da morena Carioca da Clara com a baiana da gema É um samba de amor e a moça gostou, gostou do poema Carioca da Clara pra baiana da gema O samba é de Copacabana pra Itabuã Unindo o lodum com a mangueira do amanhã Ficou assim, joia rara Que salve a Bahia e a Guanabara Aí é que é Banabara falou, Bahia cantou, não tem tiratema Carioca da Clara e a baiana da gema Esse samba é nago pra negar fulô, capocla jurema Carioca da Clara pra baiana da gema É com esse que eu vou bater meu tambor, armar meu esquema Carioca da Clara com a baiana da gema O Cristo Redentor abraça o pelô, é a benção suprema Carioca da Clara pra baiana da gema O samba vai da lava a ladeira do tabuão Quem guia é senhor do bom fim São Sebastião Bahia é minha cara De todos os santos da Guanabara Guanabara chegou, Bahia chamou Pedindo esse tema Carioca da Clara e baiana da gema É da São Salvador, do ar voador, do mar de Ipanema Carioca da Clara pra baiana da gema Esse samba juntou o compositor com a voz da morena Carioca da Clara com a baiana da gema É um samba de amor e a moça gostou, gostou do poema Carioca da Clara pra baiana da gema O samba é de Copacabana pra Itabuã Unindo o lodum com a mangueira do amanhã Ficou assim, joia rara Salve a Bahia e a Guanabara Ficou assim, joia rara E salve a Bahia e a Guanabara Esse samba juntou o compositor com a voz da morena Carioca da Clara com a baiana da gema É um samba de amor e a moça gostou, gostou do poema Carioca da Clara pra baiana da gema Esse samba juntou o compositor com a voz da morena Carioca da Clara com a baiana da gema Esse samba juntou o compositor com a voz da morena Carioca da Clara com a baiana da gema Carioca da Clara com a baiana da gema